Em reunião hoje à tarde no Palácio do Planalto, o governo federal decidiu fazer um levantamento dos terrenos nas redondezas de Pinheirinhos, em São José dos Campos, para construir um conjunto habitacional popular destinado aos moradores retirados do local por decisão da justiça. A repórter Ana Gabriela Salles acompanhou a reunião e tem ao vivo do Palácio do Planalto as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Renata. Como uma das alternativas, a Advocacia Geral da União vai analisar as dívidas que a massa falida da empresa selecta do investidor Najinarras tem com o governo federal e que poderiam ser transformadas em parcelas dos terrenos para moradias populares em São José dos Campos. O Ministério das Cidades também vai fazer um levantamento de outras áreas da União no município paulista que estejam disponíveis para a construção imediata de habitações sociais. A ideia é inserir essas famílias que sofreram a desocupação na comunidade Pinheirinho no programa Minha Casa Minha Vida. Em conversa com a imprensa, o secretário de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência, Paulo Maldos, explicou que a intenção é deixar essas famílias perto do centro da cidade onde a maioria trabalha. Segundo ele, já está marcada para a próxima quinta-feira aqui no Palácio do Planalto, uma nova reunião com o governo federal para a apresentação desses levantamentos. Voltamos ao estúdio.